O Pix completa um ano e traz novidades em relação às funções de sistema de pagamento. É o chamado Mecanismo Especial de Devolução, que entra em vigor a partir de hoje. Quem tem mais informações é a repórter Renata Monteiro. Segundo o Banco Central, o Mecanismo Especial de Devolução busca agilizar o ressarcimento ao usuário que foi vítima de fraude ou de falha operacional dos bancos. Isso porque as regras e os procedimentos para resolver problemas como esses, fraudes e falhas, passam a ser padronizados. Até então não havia esse alinhamento e, de acordo com o Banco Central, isso dificultava e atrasava as devoluções de valores aos clientes. Outras novas funções do Pix que vão entrar em vigor ainda esse mês e que também fazem parte das comemorações de um ano do sistema são os Pix, saque e troco. Como que eles vão funcionar? O cliente vai poder sacar dinheiro e receber troco em quaisquer estabelecimentos comerciais e também caixas eletrônicos que oferecerem esses serviços. No caso do troco, o usuário vai precisar fazer um Pix equivalente à soma da compra e do saque e vai receber a diferença como troco em espécie. Essas funções estão previstas para entrar em vigor a partir do dia 29 de novembro.